Família dando sequência, do meu lado direito é o MVN e do meu lado esquerdo é o Gaflou Gaflou na voz, 30 segundos, DJ quando você quiser, aperta o play, solta a noz, vai que vai Caralho DJ, ó, tem velocidade no ar, ó Só tem duas opção, deixa virar, matou o outro Aí derruba MC, pô Ei, sem grito pra acabar com esse comédia, cê sabe mano que cê sempre tá na média Desse jeito cê pode até tentar, mas infelizmente nessa fita não vai me alcançar Beat stop, matei, e esse cara tirei, eu nem peguei uma bloc, mas da lista já saquei E esse mano que é fraco, cê já sabe, cê é chaco Pra te matar eu nem preciso de contato, é só palavra, argumento, investimento é talento É coisa que cê não tem, no beat é sentimento, então curte esse momento Pra ver se faz um movimento, pra ver se tem um aperfeiçoamento Moro, cê vai perder pra mim no sofrimento, pra você eu não falo nada, no final é só lamento Aí ó, só lamento, e aí MVN, vai deixar, pai? Vai deixar, falou, bolão Descarrega, filho, 30 segundos para a MVN Vai! Deixa eu cair agora Então cê pode ir pra meu bando, fazendo a minha rima Que agora que eu te falo, minha ideia te cala Você até me chamou de comédia, ele vai ganhar de mim Ah, que grande piada Então cê pode ir pra, cê tá ligado Que agora eu te falo, mano, que eu sou do mal Cê vai pegar sua gota e pode ir pra, pá, pá, pá Hoje eu faro MC falso, então chama minha rima de parafal Então cê pode ir pra meu bando, que agora eu tô chegando E eu vou fazer que é a ideia hilária Eu vou pegar do seu corpo esse ouro Vou chegar e vou fazer logo a minha medalha Então cê pode ir pra meu bando, que agora tô falando Então cê pode ir pra que é seu fim Agora você perdeu, vai perder de 2 a 0 Com certeza, depois disso, você vai lembrar de mim Tá na mão de vocês, vocês ouviram o primeiro round Vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Gaflow Barulho para MVN Gaflow MVN A Zera MVN terminou, volta DJ quando você quiser Aperta o play, solta a nóis, vai que vai Então cê pode fazer, tá ligado Que agora eu tô fazendo Vou fazer mais que um show Você quer fazer? Então deixa que eu te ensino Como que faz uma canta Ou talvez um speed flow Cê quer que eu faça um speed flow Cê tá ligado que agora eu tô chegando Vou bater na sua cara, cê tá ligado Meu mano, você deixa ver então Então agora aqui eu vou bater na sua cara Olha só o que eu vou fazer E agora aqui esse aqui é o osso Cê tá ligado meu mano De casa eu vou botar com o seu pescoço Cê tá ligado meu mano Que agora é então Com esse MC vou deixar o pescoço dele no chão Então cê pode ir pra você, tá ligado Que agora as ideias é avante Você é lampião Então chama a minha rima até de volante Vou perder de 2 a 0 Vão me ensinar essas molecada a ter respeito Vão ser mais daquele jeito então Vai perder de 2 a 0 Fica moscando DJ, solta nóis Vai Vai É papo de visão Ele é volante É o primeiro que eu vejo que é sem direção Aí menor pra ver se cê não esquece As medalhas nem sempre é dada Para quem merece é 2 a 0 Vai lá no Nero pra gravar essas rimas Porque cê desanima quando vai Não coloca pra teia lá pra cima Cê falou até de piada Porque cê é um comédia Essa que é sua jornada É stand-up Que cê tá fazendo Isso não é um ataque Por isso cê é fraco Cê não vai aguentar um baque Morô? É parafal menor Cê é fodido Rimando desse jeito Não é parafal Parafalido Igual você Na moral pega aqui essa visão Ele quer mandar o speed Mas faltou informação Por isso eu aprendi Te olhei pelos desesperos Cê quer mandar o speed Eu já morri por esse erro Quer falar que é véio Sem falar que é véio É fazer rima com o Nero Caralho Só os tiozinhos Aê Vocês ouviram? Vocês decidem pela ordem Barulho para MVN Vamos Barulho para Gaflou Barulho para o terceiro round DJ Prepara que ela parou hein Para bate e volta Quem vai? MVN começa Terceiro decisivo round DJ Quando você quiser Aperta o play Solta nós Então cê pode ir pra cê tá ligado que agora eu mando esse cara e já saiu do ano mortal Eu sou o Coringa Ele falou cê é um comediante Te mata Pinhada mortal Então cê pode ir pra cê tá ligado Que agora eu vou falando aqui no Procd Já que a gente tá falando até de quadrinho Eu sou a Marvel Só que ele hoje É você que vai descer Ele fala que é o Coringa Então vai lá assistir meu vídeo Depois que o fim desse filme Seu final vai ser suicídio Aê Moro Só pra você pegar essa visão Mas calma que cê tentou Mas cê tá na contra não Então cê pode ir pra meu mano Que agora tô chegando E agora eu vou fazer esse aqui que é o fino Então cê pode ir pra ele Ele falou O fim do caminho é o suicídio Desde quando esse é o fim do caminho Que que cê falou Ninguém entendeu Menor eu acho que cê nem rimou Aê Cê pode até tentar cê tá sem sede Fim pra coiote tonto Não é fim do caminho essa parede Então cê pode ir pra cê tá ligado Que agora tô falando Essa aqui que é a fita O meu freestyle Eu faço pra Jesus Eu tenho sede Então eu vou lá na fonte Das águas vivas Cê pode ir pra Na moral não tá legal Cê tá dando lugar errado Vai procurar a Universal Cê vai fazer essa daqui com a Cristo Na moral menor contra você Eu tenho existo Então cê pode ir Amém 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 Calma aí Calma aí Calma aí Aê Vocês ouviram Vocês decidem pela ordem de rima Barulho para MVN Barulho para Gaflão Gaflão está na próxima fase Faz barulho família Ô meu amigo Cê consegue agora Dá uma enxada aqui no meu pezinho Do papai Cê tá mal um pouquinho Ah o DJ foi no banheiro Então eu toco Tem recado Tem recado Tem recado Foi Mic aberto Vai